E o Brasil está maduro, doutora Laura? Chegou o momento de realmente enfrentar essa questão? E digamos assim, vamos supor que a gente avance também para outras drogas, principalmente. O Brasil não só está maduro, como é necessário que essa mudança aconteça, de descriminalizar o usuário. Porque a gente já sabe, como o doutor falou também, criminalizar o usuário não é uma abordagem correta e, além de tudo, ela é ineficiente. Ela não faz com que esse usuário reveja seu comportamento ou pare, enfim, de ter contato com essas substâncias. O que faz é justamente que ele tenha uma relação ainda mais problemática com a droga. E é importante a gente falar que a nossa atual lei de drogas teve um estudo internacional que foi publicado no ano de 2021, que analisou 30 países, a política de droga de 30 países e a do Brasil foi considerada a pior desses 30. Teve a pior nota, assim. Deixa eu meter minha colher aí. Eu acho que realmente Portugal é um bom exemplo. E a doutora Laura falou tudo que são fatos observáveis em Portugal. No entanto, para voltar à questão inicial, o consumo de maconha, por exemplo, populacional, evoluiu de 9% para 15%. Então, a política de criminalizar o usuário fracassou. Mas a política de descriminalizar o usuário também fracassou. E mais, abriu o terreno, porque o que você assiste no mundo hoje é uma tentativa pesada da indústria de baixar a percepção de risco sobre a maconha. Quer dizer, a maconha é um negócio que gera bilhões de dólares por ano. E, em todos os lugares, o que a indústria tenta fazer é o seguinte. Primeiro, baixa a percepção de risco. Como? Descriminaliza o porte, depois vem com a balela da maconha medicinal, depois, então, maconha recreativa, e, enfim, estamos vendendo maconha para todo mundo. Quer dizer, esse é um problema que você está mal dos dois lados. Se você criminaliza, é essa desgraceira que a gente vê. Se você descriminaliza, é outra desgraceira. Porque o consumo de drogas vai aumentar e vamos pegar, justa por o que aconteceu em Portugal, que tem uma cultura europeia bem distinta da brasileira, e vamos pegar com o Uruguai, que tem uma cultura mais próxima da nossa, ainda que igualmente distinta. Quer dizer, a criminalidade em Uruguai duplicou, triplicou. Eu até, essa questão do Uruguai, eu posso falar com propriedade, porque o meu mestrado foi justamente um estudo sobre o modelo uruguaio de regulação do mercado da maconha. E eu fui para lá, e claro, o meu estudo acabou em 2018, mas eu continuei acompanhando o progresso da implementação da política pública. E em 2019, começaram a sair várias notícias falando que houve um aumento dos homicídios no país e tentando relacionar isso ao mercado da maconha. E o que aconteceu lá, teve um estudo bem grande que foi publicado no ano de 2021, foi que houve justamente, a grande parte da população aderiu ao programa do Estado de legalização e começou a acessar a droga pela via legal. E isso criou um afunilamento do mercado informal, do narcotráfico, e isso iniciou uma série de disputas no narcotráfico pelo monopólio da venda da droga. Mas isso acho que é importante a gente falar que hoje a gente está discutindo a descriminalização. Essa questão trata da regulação, que é outra coisa.